O Instituto Nacional de Educação de Surdos é o órgão do governo federal voltado para a comunidade surda de todo o país. Desde o dia 3 de abril, a Associação de Servidores aderiu à greve nacional dos profissionais da educação federal. Basicamente, nós estamos há sete anos, sem nenhum tipo de reajuste. Então, a gente, em assembleias, convocada pelo SINASEF, juntamente suas bases, a gente, desde 2003, que a gente tenta negociar com o governo e não tem surtido efeito. Então, acabou culminando na decisão da greve. Primeiro, dar essa visibilidade à população. Nós somos centenas de institutos federais nesse movimento de reivindicação nacional. Então, é importante que a sociedade saiba o que está acontecendo. Aqui a gente está no bairro de Laranjeiras, o Instituto Nacional funciona aqui já há muitos anos. E os nossos alunos, os servidores, os surtos, habitam esse espaço aqui. Então, a ideia é trazer essa aproximação. A Associação dos Servidores do INES realizou aqui, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, uma aula pública como forma de conscientizar sobre a acessibilidade e chamar atenção para as pautas da categoria. Aí fica perto da sua boca, como se fosse tudo bem. Aí faz assim. Não, assim. O objetivo da aula pública hoje é poder trazer a comunidade mais para perto do INES, do movimento grevista, entender um pouquinho as nossas pautas. E a gente está aproveitando aqui o momento também para passar um pouquinho sobre a Libras, a comunidade surda, entender um pouquinho sobre a instituição a qual nós trabalhamos. E a gente está trocando isso com a sociedade. O que a gente nota, a gente que pesquisa e trabalha diretamente com o assunto, é que é uma luta bastante antiga das pessoas surdas de uma maneira geral. Temos vários avanços. A gente está no mês de abril, que é muito importante, porque a gente comemora a lei de Libras, o reconhecimento de que a língua de sinais é um meio de comunicação de pessoas surdas. Uma série de conquistas vem sendo conquistadas pelos surdos, né? Sobretudo a educação bilingüe para surdos, né? Mas o que a gente observa é a dificuldade da população em geral de acessar esse direito. Quem participou aprovou a iniciativa. Gostei. Eu gosto. Eu dou valor ao professor. O que custa. A gente recomenda que todas as pessoas que puderem aprendam língua de sinais, mas a oferta ainda é aquém do que é necessário. Estamos na luta! Educação do suco! Estamos na luta!